A coisa já começou quente. Mal começou a reunião, o vereador Eurico se alterou, pois queria fazer parte da CPI da Copasa. Aí começou o falatório. Eu estou falando de sete vereadores, o senhor falou. Estou falando de sete vereadores, o senhor vai ficar em cima. Não, não vai ficar em cima. Eu estou falando. Eu sei cuidar dessa aqui. Eu estou falando da Câmara, eu vou entrar pesado, vou descarrizar do nosso. Nosso vereador, a comissão, ela só dirige os trabalhos. Quando o presidente da casa conseguiu acalmar os ânimos, a tribuna começou a ser utilizada. Presidente, boa tarde. Eu cumprimento os demais colegas, assessoria jurídica, internautas, com o presidente. Logo depois, Eurico assumiu a tribuna e voltou a falar da CPI da Copasa. Foi quando vários parlamentares se irritaram e deixaram o plenário. Então, por isso que eu fiz questão de abrir, em questão, a minha palavra é em questão, de eu participar. Não, não quero participar. Por direito, o vereador Odilon tem direito, eu tenho direito, a vereadora Nesmar tem direito, o vereador Cláudio também tem direito, a vereadora Nesmar tem direito, o vereador João Paixão tem direito, o vereador João Paixão tem direito. Nós devemos ter direito primeiro. E eu digo que nós, senão, não temos direito. Então, eu estou defendendo o meu direito. Na sequência, os demais vereadores também falaram. Batista, Odilones, Marlos e Eiquilian fizeram críticas à conduta de Tilico no caso e também comentaram a reunião da última sexta-feira, quando honrarias foram entregues na Câmara. Ele senta ao meu lado, ele sabe, ele não é verdade, tanto que às vezes eu fico bufando naquela cadeira, de vontade de falar coisa que não está dando para aguentar. O PRB tem dois representantes, o PSDB tem dois, o grupo Batista tem dois, tem que dizer que os que têm, deixa eu falar, é um momento aqui, gente. Depois vocês pegam para lá e falam. Hoje, sendo a nossa última sessão ordinária do ano, é, parabenizar esta casa por inúmeros projetos aprovados, né, por sua vez, a maioria, por unanimidade. A maior verba já recebida pelo município de 14 milhões e 580 mil, veio para, justamente, para a construção da ETE, através do deputado Adair Cunha. Enquanto os colegas discursavam na tribuna, foi a vez de Eurico se retirar do plenário e a sua cadeira ficar assim, vazia.